Às vezes a gente teima com Deus querendo muito uma coisa e aquilo nem é para o bem da gente. E sabe, você vai ser mais feliz com Ele que com o tal Said. Mas é isso mesmo que eu estou achando, sabia? Quem será que está indo? Aconteceu alguma coisa para Ele assim tão de repente? Acho que são os problemas dele. Bom, conte comigo. Você tem uma família aqui em Marrocos, Lucas. Fique para almoçar com a gente. Claro. Obrigado, eu fico. Ai, Soraiti. Não aguento mais ficar presa aqui dentro. Ainda estou podendo me trazer a comida. Porque o costume é passar o prato por debaixo da porta. O que mais que o tio falou? Nada. Só está se preocupando com o casamento de Latifa. Bonito ouro que ela ganhou do noivo. Esse diále mandou contratar artistas egípcios para abrir o cortejo do casamento. O vestido dela está vindo de Londres. Pena que você não vai poder ir à festa. Bandejuí que esse diále está com visita. Aquele rapaz, afilhado do amigo dele. O Lucas? Você sabe o nome dele? É ele, não é? É ele. Me ajuda, Soraiti. Me ajuda. Então você já conhecia esse rapaz. Aquele dia que ele apareceu na porta do quarto, você já conhecia? Não, não. Eu conheci naquele dia, eu juro. Soraiti, eu sei que ele está no meu destino. Eu senti. Eu senti desde que olhei nos olhos dele. E aí eu... Soraiti. Eu não posso mais viver sem ele. Ele não pode mais viver sem mim. Me ajuda. Você é mulher, Soraiti. Você sabe o que eu estou sentindo. Ana. Lá. Eu não. Nunca me deixaram saber. Eu vim para essa casa, é menina, com oito anos de idade. Me botaram direto na cozinha. Eu só trabalhei, trabalhei, trabalhei. Soraiti. Isso. Um dia, um rapaz, empregado, disse de ali, quis casar comigo. Zlatifa nasceu. Despacharam para o Brasil. Nunca mais apareceu ninguém. Me ajuda. Me ajuda a fugir com ele para o Rio de Janeiro. Ele vai se casar comigo, Soraiti. Ele disse que a gente se casar sem chegar no Rio. Fugir. Mas se te pegarem, te matam. Eu prefiro a morte, a viver a vida que o tio quer para mim. Tá aí. Eu prefiro morrer, Soraiti. Se eu não fugir com ele, eu me mato. Você vai ver. Me mato. E esse rapaz metido aqui dentro, ele não sabe o perigo que está correndo. Me ajuda a ser feliz, Soraiti. Eu só tenho você. Me ajuda, Soraiti. E ele vai. Amanhã, Cidiali vai na casa de Lala Nazira. E é para falar alguma coisa de você. Eu vou ouvir ele dizendo. Passe-me lá. Aqui com a mão direita, você pega o pão e come aqui do seu lado. Assim, desse lado seu. Aqui é meu. E com a esquerda, você faz a higiene. Assim? Isso. Você fica no Marocos esse final de semana. Nunca veram o casamento de minha sobrinha Latifa? Uma cerimônia bonita. Você vai gostar. Fico, claro. A sua sobrinha mora com o senhor? É. Ficou órfão e veio morar comigo. A minha religião manda que os sobrinhos fiquem com os tios depois que ficam órfãos. Eu tomo conta de duas. A Jade e a Latifa. É muito difícil ser pai de mulher. Ser pai de homem é mais fácil. É mesmo? É. Principalmente se a mulher é bonita demais. A mulher bonita escapa do controle da gente. Telefone, Cidiali. É. Com licença, Lucas. O mundo moderno me chama. Espera já de amanhã. Alô? Do lugar de sempre às cinco horas. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Se não for amanhã, não vai ser nunca mais. Tchau, tchau.